Bom dia pessoal, eu acabei de acordar, mas já estou aqui com vocês, hein? Melhor, pronto. Dei de chegar aqui no trabalho. Você viu a Ana? Postou uma foto em um minuto, mil likes. Odeio essa garota. Ué, odeia? Odeia que você te ama. Você é viciada em celular. Você bateu oito vezes só esse mês, Ana. O importante, gente, é que os posts, eles bombaram geral. A vida é muito mais do que um post bombado. A vida não paga as minhas contas. Vamos fazer a live? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu conto ou você conta? Eu acho que a gente deve terminar tudo. Gente, você pirou? Calma, está tudo sob controle. Cadê meu celular? Você vai para um lugar sem cobertura de celular. É o quê? Júpiter. Acho que... Tchau. Tchau.